Ei irmão, se você for ligar pra tudo que falam, você não vive, a opinião dos outros não importa Você sabe da sua luta, não deixe que palavras de um invejoso ou de uma pessoa maldosa te derrubem Você nasceu pra ser protagonista da sua história, você vai vencer a guerra, sempre em frente Fugi da corja, corri de quem não tem vida própria que só planeja o mal Por isso vivem na fossa dos que promovem discórdia e causam intrigas que com boatos conseguem até destruir uma vida Sei que é difícil ter amor ao próximo nesse caso, com tanto safado torcendo pro seu fracasso O melhor plano de batalha se esquivar desses vermes, o de burro invejoso que só não come bosta Porque pede e não consegue esconder, olhar de satisfação, quando vem sua decepção Sua derrota, sua aflição, melhor não se misturar, pois quanto menos superem, menos vão Te prejudicar, menos eles interferem, são do tipo que na rede madibugam fake news E quando for ver mais uma casa, a polícia invadiu o acidentado, pede socorro E ele só quer filmar, fotografar, postar na internet, compartilhar sua boca podre Faz as pessoas serem assassinadas, inocentes, serem feixos, pessoas serem espancadas E sempre alguém perde o emprego, por causa desse palhaço, só falta dar com o patrão Pra subir de cargo, registra no smartphone o corpo de alguém morto no chão Porque não é ninguém da sua família, que tá ali, não é seu cruzão Queria ver se achar legal, vídeo do seu pai na calçada Desiludido da vida com a garrafa de cachaça Sem milenar simpatia, pra espantar seu olho gordo Dente de alho, sete ervas atrás da porta, sal grosso Só que felicidade aqui, só depende da gente É só saber distinguir, os leais das serpentes Enquanto uns andam pra frente, outros andam pra trás E eu seguindo sempre em frente, vou tirando só a paz Pode apontar, pode julgar, e não vai me deter Quanto mais você torce contra, mais eu luto pra vencer Quanto mais você torce contra, mais eu luto pra vencer Querem te ver na pior tiche, sem saber o que fazer Depressivo pra se crescerem em cima de você Sua energia negativa, não vai me pôr no chão Não vou me fazer de vítima, prefiro seu vilão se alimenta Onde tiver no fundo do poço, só vendo amargurados torcem Contra seu relacionamento, pior aquele que tem tudo e ainda quer te derrubar Até se você tiver um custo, é torce pelo quebrar Te incomoda ver minhas fotos de momentos felizes Por quem não viu que minha alma coleciona cicatrizes? Ninguém quer pagar o preço, luta, luta que eu lookei Vê as pingas que eu bebo, mas não os tombos que eu levei Seu coração bombeia toxina em vez de sangue Pra se frustrar com um sorriso simples pro meu semimplante Se quiser vencer na vida, eu luto, eu corro até a desculpa O problema é seu, se se sente capaz Eles te apontam, te acusam, querem te ver falhar Se você cometeu um erro, querem te crucificar Lembra no Guarujá Fabiane foi amarrada Vítima de falso testemunho Até a morte espancada Tem vários nomes, pseudônimos pro digno de pena Boca aberta, dedo duro, Zé Polvinho Cagueta, deve ser porque não se sente Pessoas merecedoras, tem dificuldade de conviver Com vencedoras, sente raiva, se morde Cuidado pra não desmaiar Que minha força de vontade vai te fazer impactar Vai infeliz, ouve meu som Me veste a cara, pulsa Minha blindagem boqueia trojan Veneno de Judas Enquanto uns andam pra frente, outros andam pra trás E eu seguindo sempre em frente, vou tirando sua paz Pode apontar, pode julgar, que não vai me deter Quanto mais você torce contra, mais eu luto pra vencer Enquanto uns andam pra frente, outros andam pra trás Eu seguindo sempre em frente, vou tirando sua paz Pode apontar, pode julgar, que não vai me deter Quanto mais você torce contra, mais eu luto pra vencer